Olá pessoal, tudo bem? A gente é da TV Globo, nós somos todos repórteres cinematográficos lá na Globo E viemos aqui para fazer esse curso de drone, ter o conhecimento do equipamento Alguns de nós já tem o equipamento, mas assim, não aprendeu a voar direito Então a gente veio aqui para poder pegar a técnica de voo, fazer vários exercícios A gente achou um curso super legal, super didático, eu acho que dá para aprender bastante coisa Meu nome é Ulisses, Ulisses Mendes, eu estou na Globo há 27 anos, sou repórter cinematográfico também, igual meus amigos Eu nunca tinha voado com drone, não tinha a menor razão do que tirar a máquina do chão E para mim foi muito bom que eu já consigo decolar, e acho que vai servir muito no meu trabalho, no dia a dia, a captura de imagens Meu nome é Francisco Mendes Júnior, trabalho na TV Globo há 40 anos, tenho um drone, mas não sabia ainda pilotar Eu acho que a partir desse curso aqui vai ficar muito mais fácil para captar imagens e levar para todo mundo Eu, Luiz Felipe Salé, repórter cinematográfico da TV Globo também Nunca tinha usado um drone na minha vida, aprendi do zero Tivemos um professor muito dedicado aí que nos ensinou do início até ter um bom conhecimento para fazer imagens legais Que vão complementar aí muito o nosso trabalho, vai enriquecer muito o nosso trabalho Bom, eu sou o Wellington Valsec, também repórter cinematográfico, como meus amigos Eu acho que esse curso foi muito interessante, muito importante para todos nós na nossa profissão A gente tem aqui grandes exemplos, desde o Júnior até o Salé, que nunca tinham pego um drone na vida, nunca tinham voado Hoje saem daqui com a certeza de poder fazer um bom trabalho, trabalho de qualidade, graças ao trabalho do nosso instrutor Jonas A gente teve um pouquinho de conhecimento de legislação, conhecimento das autorizações que a gente precisa Da ANAC, da ANATEL, também do DCEA, enfim Mas eu acho que a grande importância do curso, e eu acho que o Rogério também gostou muito É a questão prática, porque aqui realmente a gente colocou a mão na massa Nós tivemos três dias de voos livres, com a ajuda do nosso instrutor Podemos desenvolver atividades e funções que a gente jamais imaginaria que a gente conseguiria fazer Hoje, eu tenho a certeza que todos nós aqui sairemos desse curso com a tranquilidade e com a capacidade de operar um drone Sem riscos, com total segurança e fazer um grande trabalho Muito obrigado É um curso ótimo, porque a pessoa chega aqui, ela não sabe nada sobre drone e ela sai daqui voando já e fazendo manobras Eu quero deixar um abraço para o Junior também, que assessorou a gente Até mais Tchau.